Clima, meio carnaval, meio vibe e tal, os que voltamos aqui no canal, eu sei que eu tô sumida, estou? Estou? Mas enfim, o vídeo que eu venho trazer hoje é um vídeo de inspiração, de fantasia pra usar nesse carnaval. Não foi uma fantasia que eu usei agora no carnaval, foi uma fantasia que eu usei numa festa, fantasia que teve aqui na minha cidade. Então não vou ter passo a passo da fantasia, mas eu prometo que eu vou explicar tudo direitinho, porque é uma fantasia divertida, fácil de fazer e que eu fiz com tudo que eu tinha em casa, sério gente, tudo. Então continua assistindo o vídeo pra arrasar nos bloquinhos, no carnaval, então vem comigo. É um top e uma calcinha? É um top e uma calcinha? Então vamos lá, gente, a fantasia foi do clipe Q.O. de Pabllo Vittar, que eu usei, ela tá meio descolando usar, porque eu usei tem um tempinho, né, e fui pra uma festa, mas enfim. Pra fazer o topzinho, eu usei uma camiseta normal, branca, vocês podem até ver, ó, que fui eu que fiz mesmo, que acabamento zero, como vocês podem notar, mas na frente tá bonitinho, o importante é na frente tá certinho. Então eu cortei a camiseta no meio, você vai fazer um cropped com a camiseta e vai comprar esses elásticos que vendem em qualquer loja, gente, em qualquer armarinho, e é bem baratinho um metro. Tem os elásticos que já são estampados, mas eu não achei nenhuma com estampa bonita, então eu comprei o elástico preto normal e fiz as letrinhas de EVA, ó, não sei se vocês conseguem ver, conseguem, né? Então as letrinhas são de EVA e eu colei com uma cola de silicone, que é a cola que eu sempre uso aqui no canal. Eu uso bastante, ela é 1,50 a cola pequenininha. E aqui eu também coloquei o elásticozinho. Gente, costurei tudo à mão, ó, vocês conseguem ver, né? Então foi todo costurado à mão, o topzinho, e a calcinha também. A calcinha, eu usei essas calcinhas que elas são mais altas, ela tem um cós bem altinho, ó, certo? E fiz aquele mesmo esquema, a calcinha não tinha esse elástico aqui na ponta, então, ó, eu costurei o elástico, vocês podem ver que dá pra ver que foi costuradinho. Gente, mas como a festa foi à noite, mesmo sendo de dia, não dá pra perceber, sério, ó, assim, não dá pra ver. E fiz aquele mesmo esquemazinho, eu colei o elástico, costurei o elástico, e colei as letrinhas, ó, vocês podem ver que... Ai, foi de cola, até soltou um pouquinho, mas no dia não soltou. Soltou agora porque eu guardei de qualquer jeito, mas, enfim. É, fui só de calcinha? Não fui só de calcinha. Então é uma opção você usar esses shortinhos que geralmente a gente coloca por baixo de vestido, enfim. Então, como eu sou bem branquinha, esse daqui ficou quase a cor da minha pele, então ficou bem discreto. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem, que ficou bem discretozinho. Então eu coloquei o short por baixo, pra não ir com a bunda de fora, e a calcinha por cima. Não ficou feio assim, gente, é sério, não deu pra perceber. Até porque por cima do short tem a meia rastão, que não tá aqui, mas é aquela meia furadinha. Tinha meia rastão? Tinha, tinha meia rastão. Eu acho, né? Nem lembro mais. Então eu usei esses shortinhos, tá, ó. E ficou bem discretinho. Caso você queira ir só com a calcinha com a bunda de fora, pode ir, porque é carnaval, você faz o que você quiser, o corpo é seu, enfim. A bota, como eu não tinha uma bota comprida, grandona, né, e a do clipe é uma bota comprida, eu peguei esse coturnozinho aqui, ó, que eu já tinha. Se você só tiver um coturno ou um coturno ou uma botinha, você pode ir só com ele mesmo. Mas eu peguei, não tem aqueles, não sei como é o nome disso aqui, é tipo uma napazinha que você compra. Esse aqui foi o único item que eu comprei, além do elástico DVA, né, claro. Mas aí, às vezes, você já tem em casa. E aí eu comprei esse tecido que limita um corinho, não é um corinho, limita um corinho. E a única coisa que eu fiz foi colocar um elástico na ponta e colocar esse negocinho que passa cadarço, que já vem de pronto. Não teve um trabalho, foi só costurar isso aqui. Isso aqui tem que usar a máquina pra costurar, porque como é mais durinho, você pode até costurar na agulha, mas dá muito trabalho. Então, eu preenchi, tipo, aqui, eu botei isso aqui por dentro e comprei um cadarço bem grandão. Então, ficou parecendo que era realmente uma bota aqui até o joelho. Mas, caso você só queira usar um coturno ou você já tem uma bota que vai até o joelho, não precisa necessariamente até o joelho, você pode usar a bota que tem em casa. Eu fiz assim porque eu queria que ficasse mais parecidinho com o clipe, então eu usei assim. Eu também fiz, gente, esse, é tipo um casaco, enfim, de tulezinho. Então, tule é um material bem barato, então eu comprei esse tule. Na verdade, não é um tule, é outro tecido, mas vocês podem ver, né, que é bem fininho, bem transparente. E só colei aqui o elásticozinho e o EVA pra ficar um estilo parecido. E eu coloquei na intenção de não ficar tão lu assim, mas não é transparente, a Aninha é transparente. Mas eu acho que, enfim, coloquei esse aqui. Não ficava o tempo todo porque esse tecido, ele esquenta, ele parece fininho assim, mas na verdade ele não é tão fino, então ele esquentou um pouquinho. E, mas enfim, eu achei que ficou um look bem bonitinho e tal. Então, essa foi a fantasia, gente, eu vou deixar aqui foto pra vocês. Então, se vocês me seguem lá no Instagram, vocês já viram quando eu usei essa fantasia na festa. O Pablo até comentou. O Pablo não, a Pablo, né, gente? Vou deixar aqui o comentário dela aqui na tela pra vocês verem. Então, enfim, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam curtindo bastante esse carnaval. Se vocês quiserem inspiração de fantasias fáceis com coisas que eu tentei em casa, eu tô indo pra todos os bloquinhos aqui da minha cidade, então cada dia é uma fantasia diferente. Eu não comprei nada, eu tô fazendo com tudo que eu tenho em casa. Então tem muita fantasia engraçada e criativa. Então, se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários e deixar um like. Então é isso, um beijo e tchau! 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 Tchau!